Corretor, corretora de seguros, olá. Quero te convidar para o nosso próximo direto e reto com o Camilo, que será bastante acalorado, pois nós vamos discutir SUSEP, as suas ações, contra ou a favor, de quem e do que. Vamos abordar as várias ações que a SUSEP tem proposto. Minuta de resolução que terminou a audiência pública, onde trata da exposição da nossa comissão de corretagem. Sandbox é uma nova audiência pública. Apólices intermitentes, uso de peças novas, não originais e recuperadas, enfim, assuntos importantíssimos que têm a ver com a nossa atividade, com o nosso dia a dia. Espero você dia 25 do 9, próxima quarta-feira, às 9h30. Meu forte abraço! Transcrição e Legendas Pedro Negri